escutando com a com uma com a cantando disse que essas bichas aí quando canta tá adivinhando morte vou tentar ver se eu enxergo ela então pessoal é existe uma lenda é na verdade muitas pessoas acreditam nisso que no interiorzão aqui no sul do piauí no sul do maranhão nessa região que eu que eu moro muita gente acredita que quando essa esse animal tá cantando que é o com a com a ou com a é as pessoas acreditam que ela tá adivinhando morte inclusive ela tem outro canto parecido com esse aí que ela fica assim cor com cor com eu lembro que tinha uma velhinha chamava militana a gente chamava dona militana tia militana que quando ela falava assim cor com a ela falava a a senhorinha tia militana dizia que a com a tava dizendo o covão falando cova grande que era a cova que ia colocar o defunto né as pessoas realmente elas acreditam nessa lenda de quando esse animal tá cantando ele tá adivinhando morte acho que ela percebeu é a minha presença parou de cantar um pouco e eu ia tentar e eu não vou ainda tentar ver se eu encontro ela eu já fiz um vídeo aqui para botar nos stories só que eu não consegui ver ela só escutei o canto e eu vou tentar localizar ela já já se eu não conseguir eu coloco uma foto aí para vocês verem tá eu vou virar a câmera vou tentar ver se localizou ela mas ela já parou de cantar sei que a lenda aqui é que quando esse animal tá cantando é que tem pessoas morreram pessoas próximas algum ente querido morreu ou que vai morrer a lenda que quando esse animal tá cantando com a e a verdade é que esse animal é vou colocar mais uma descrição dele aqui na é mais gente explicando sobre isso aqui na descrição esse animal é um grande com uma grande comedora de cobras né o coã é mais um dos animais aí que preda cobras todos os tipos de cobras de pequeno porte né das inofensivas sem persona até as mais personhitas né ele só não consegue predar uma cobra de grande porte mas as cobras de menores porte ou que seja de grande porte mas que seja uma cobra jovem pequena o coã é um grande predador de cobras vou tentar ver se eu consigo ver ela virar a cama para lá se eu não ver ela voou acabei de ver ela tava longe voou ela voou e olha ouvir ela voando lá